Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje a gente vai fazer um chapéu, cara, muito massa de fazer com a bola em movimento, cara. Então o Neymar faz muito, o Willian do Chelsea, o Felipe Coutinho, então é muito massa de fazer. A gente vai tá fazendo aí um passo a passo dele aí. Antes da gente começar, me siga nas minhas redes sociais, no meu Instagram, que o link tá aqui na descrição, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like pesadão, cara, que o like ajuda muito. E hashtag Vem400K, ajuda a gente aí, hein? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber a notificação. É nóis, bora lá pro passo a passo e arrebentar aqui de um chapéu. É nóis. Galera, o passo a passo aqui é o seguinte, cara, desse drible. Primeira coisa, pro drible poder funcionar, a marcação ela tem que vir de uma vez em você. Ela tem que vir mais rápido, ela não pode estar só parada aqui. Porque se ela tiver parada, às vezes ela vai conseguir te pegar lá na frente, certo? Então como que funciona? O seu companheiro te dá o passe e aí você dá uma cavada com a bola, com a ponta do pé, cara. Pra que essa bola ela suba. Então ó, a bola vai subir e passar por cima do adversário e você continua no lance. Então ó, o companheiro seu não precisa tocar a bola muito forte. O segredo é na hora de você fazer essa levantada com a ponta do pé. Então você tem que fazer o movimento rápido pra forçar essa bola subir mesmo e passar. Ó, vou fazer um exemplo aqui. O Caio vai dar o passe, certo? Aí eu dou a cavada e vou embora, certo? Então seria mais ou menos isso. Leandro, pega aqui no meu pé, cara. Galera, é o seguinte, ó, quando então a bola estiver vindo, eu entro com a ponta do pé apontando pro chão e na hora que a bola for chegando bem próxima, eu faço esse movimento com o pé. Pra que essa bola suba e aí sim eu consigo dar o chapéu, entendeu? Então fica ligado aí nos exemplos que a gente vai dar pra vocês poderem pegar todas as dicas aí e vir por todos os ângulos aí, ok? Bora lá então, vamos realizar o exemplo aqui. Vamos, moleque! É isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Galera, pega todas essas dicas aí, fica ligado na hora da levantada ali, com a ponta do pé mesmo, aquele movimento que é onde você vai encaixar direitinho essa cavadinha aí e fazer esse chapéu, beleza? Então fica com Deus e fica ligado aí que vai vir muita novidade, cara. Muita coisa bacana, hein? Tamo junto, é nóis! Fui!